Depois, sólidos diferentes, açúcares, eu pulei a fase de proteínas e de gordura, por quê? Porque sendo um sorvete, nesse caso, não é um objetivo da gente, e nesse caso, em particular, não temos, se está fazendo, sei lá, um sorvete de abacate, de coco ou de outra coisa, outro tipo de fruta que também tem gordura, aí teria colocado num sólidos diferente essa gordura, porque, repito, no caso de um sorvete, não é um, não será um objetivo, então, automaticamente, eu tiro da minha tabela, ok? Agora, sólidos diferentes, o que são sólidos diferentes? São todos aqueles valores nutricionais que temos em um produto, que não serão nem açúcares, nem gordura, nem proteínas. Um sal mineral é um sólido diferente, um, como dizer, uma fibra é um sólido diferente, ok? Um carboidrato complexo, por exemplo, muitas vezes se faz essa confusão entre açúcares e carboidratos complexos, gente, isso explicamos também nossos cursos e tal, lembre-se que um açúcare é um carboidrato, mas não necessariamente um carboidrato será um açúcare, porque depois, a nível metabólico, um carboidrato pode ser transformado em açúcares, é outra questão, essa é uma questão de calorias, mas a nível técnico é errado colocar um carboidrato, por exemplo, se eu coloco aqui dentro uma glucosa ou uma maltodextrini, não será o caso porque estamos fazendo um sorvete sem açúcares, então não podemos colocar esse tipo de carboidratos, porque são carboidratos metabolizados pelo corpo, então tem um índice glicêmico bastante alto, são mais demorados para ser metabolizados, a diferença de um açúcare, mas, ao mesmo tempo, nosso metabolismo funciona, que vai cortando as grandes cadeias, criando açúcares simples, por quê? Porque depois ele precisa da molécula simples, não precisa da molécula grande, demora um pouco mais, mas, mesmo assim, não pode ser colocado nessas receitas. Agora, repito, se eu vou colocar aqui uma glucosa ou uma maltodextrini, na verdade, na coluna dos açúcares, eu deveria colocar só a quantidade de açúcares dentro daquela mistura, lembrando que, quando falamos de xarope de glucosa, liquido e um pouco, quando falamos de maltodextrini, estamos falando de misturas, não estamos falando de um só produto, aí dentro é uma mistura de vários tipos de carboidratos, alguns são carboidratos simples, açúcares, e outros serão carboidratos complexos, que irão dentro da coluna dos sólidos diferentes. Agora, voltando à nossa receita, vamos ver que o morango tem um 4%, eu me baseio nas tabelas que se encontram na internet, de valores nutricionais, são 4% de fibras, fibras, vitaminas, são uma série de coisas. Então, 20 gramas, teremos 20 gramas de sólidos diferentes, os sólidos totais são a soma dos dois, 45, e depois vamos ver como calcular o poto e o pack de um orango, por exemplo. Baseado em que? Baseado em uma quantidade de açúcares. Ela tem 25 gramas de açúcares em 500 gramas, isso quer dizer que os açúcares da fruta, lembrando que muita gente, errando, calcula sempre esses açúcares como se fossem frutose, mas na verdade, os açúcares da fruta são uma mistura também de frutose, mas também de dextrose. A dextrose é presente em todas as frutas, e, dependendo da fruta, às vezes a quantidade de dextrose é bem mais alta da quantidade de frutose. Às vezes temos sacarose, por exemplo, por exemplo, abacaxi e banana são ricas de sacarose. Então, para, digamos, calcular o poder adossante e o poder anticongelante desses tipos de produtos, se faz uma média, ok? O poder adossante eu calculo como se fosse sacarose, ou seja, igual ao peso, 25. O poder anticongelante eu calculo como se fosse um monosaccharideus, ou seja, 1,9 vezes o peso em gramas, ok? Então, 25 x 1,9 me dará mais ou menos 46 pontos de poder anticongelante, ok?